Come up in the spot looking extra fly For the day I die I'ma touch the sky Sejam bem-vindos a mais uma edição do Ferreira Video Blog. Estou de volta ao local habitual desta feita com um novo programa de edição de imagem, Power Director. Quem quiser saber como é que eu faço estes programas, consulta aqui em baixo tem aqui as informações. Vamos seguir para o que interessa, são os vídeos as piadas e as tentativas frustradas do apresentador aqui do programa Moá ter piada. Vamos tentar. Não prometo nada. O principal vídeo em destaque desta semana acaba por ser o quem quer ser milionário em angular. E vocês perguntam porquê, Tiago? Diz lá porquê. Porque havia um gajo que pensava que o clarinete não era propriamente um instrumento musical. Não há muito mais a dizer. Vejo um vídeo. Clarinete é A. Um instrumento musical B. Uma barra de ouro C. Uma peça de roupa D. Uma escova de cabelo Clarinete Clarinete Linha D. Escova de cabelo Agora instrumento musical Não será Barra de ouro Também não Peça de roupa Ou escova de cabelo Clarinete É uma peça de roupa Posso bloquear? Pode Tem a certeza? Absoluto Está bloqueado E a sua resposta está Errada Clarinete é um instrumento musical Muito obrigado O que é que acharam? Acho que o facto do apresentador ter passado dois minutos sem se rir Para mim Parece um Um imenso destaque Eu não conseguia E admito já Se alguém olhasse para mim E dissesse que o clarinete Não é um instrumento musical De certeza Eu não sei o que é que eu ia dizer Quer dizer Eu por ser o apresentador Quer dizer É que é um bocado perigoso Com tanta gente lá atrás E se manda uma piada Que ele corre mal Paulo Ruas Conhecem? Não é irmão de Fernando Ruas Presidente da Câmara de Visão Não é nada do género Mas seria giro se fosse Seja como for É um homem Que pôs um vídeo no YouTube A promover-se Tanto a ele Como também o Azeite de Gal Portugal Ou melhor Os Azeiteiros Portugueses Vejam o vídeo Para conferir Essa mesma ideia Boa tarde Minhas meninas Chamo-me Paulo Ruas Tenho 39 anos Sou assistente operacional Na Câmara Municipal De Odemira Portanto Desejo conhecer Raparigas Que queiram Que queiram fazer Ter um relacionamento Comigo Como sabem Sou solteiro E gostaria de conhecer Alguma rapariga Que estivesse Interessada em mim Portanto Tenho esta automoda Como veem E tenho mais um Peugeot 475 Em casa Tenho uma quinta Em São Luís E Alguém que Tenha alguma rapariga Que esteja interessada Em mim Portanto O meu número De Ela móvel É o 964173666 E vamos ao meu perfil Com o som E tal Vamos ver E tal Voltinho O charme A rapariga Que esteja interessada No relacionamento E tal E tal Isto é que é o homem A portuguesa Não é que é o Zezé Camarinha Que é o gajo Que saltava para a piscina Para a piscina Era para andar Aquilo Zezé Aquilo nada-se Não sei se sabes Como é que funciona Mas Zum Zum E como Desta altura Não há para nadar Pelo menos Chapinhar Acho que é capaz de conseguir Mas nadar Duvido muito Mas podes tentar Há quem tente de tudo Tu até tentas Ter conversa Com as inglesas Nunca sabe Estás a perceber Mas Men Como é Como é Com o estilo Men E eu Um outro vídeo Destaque esta semana É de um restaurante Universitário Que ligou para um programa Da TV Às 3 da manhã Para dizer uma coisa Muito importante E que marca a vida De todos nós Veja Alô Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Quem fala? É o David David Está-me ligado de onde? Com o Imbra Com o Imbra Bem-vindo David David Palpite certeiro Vá lá Vá lá Cona Não Não É a nossa palavra chave Para aqui A convicção Com que ele disse Cona Ok Não vou dizer Parece feio Quer dizer Isto é um programa Com um bocadinho De essência Um bocadinho Pouco Mas pronto Para esta edição foi tudo Espero que tenham gostado Diverti-me a fazê-lo Porque também Andrei a descobrir Um programa novo Espero com isto também Que de facto A edição do vídeo Esteja melhor do que tem estado Estou ainda a melhorar Ainda estou a filmar Com a webcam Espero Até porque Até porque a Natalícia Está a se aproximar De vir a comprar Uma câmera de filmar Para melhorar um bocadinho E a qualidade de imagem Espero que tenham gostado Mais uma vez Até para a semana Divirtam-se Não ponham vídeos No Facebook A perguntar-se Que se há repareias solteiras Que querem casar com ósseas E vamos 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 Definir uma coisa Um bocadinho importante Um clarinente É um instrumento musical Digam lá Que o Tiago não ajuda Ah o Tiago ajuda Pois A resposta da pergunta Da semana passada Era 7 Foram 7 Vá lá Durante um programa De 7 minutos Vá lá Vá lá Não foi mal Esta semana A pergunta Vai ser diferente Como é óbvio Mas Mantendo um bocadinho Dentro da órbita Desse programa Qual é que acham Que era a palavra Que devia estar lá Em vez de ser aquela Do C O O N O A Qual é que era a palavra Que vocês sugeriam Para estar naquela Naquela frase Digam lá E não digam Cá as negras Porque isto é um programa Com decência Vá lá Vá lá Vá lá Hum Hum Fica à espera Este foi o meu Videoblog Até para a semana